Olá pessoal, eu sou Nara Prata, professora do curso de Psicologia da PUC Minas de Poços de Caldas e hoje eu convido vocês a uma conversa sobre o Setembro Amarelo com foco na questão da prevenção. Bom, o Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização acerca da prevenção ao suicídio. É uma campanha mundial e ela acontece no Brasil desde 2015. Por que essa campanha é importante? O suicídio é considerado um problema de saúde pública. 800 mil pessoas morrem todos os anos por suicídio e, além disso, é importante dar visibilidade para a campanha para proporcionar ações de prevenção nesse sentido. Um outro dado, também fornecido pela OMS, é que entre os jovens de 15 a 29 anos, o suicídio é a segunda causa de morte. Então, tendo em vista este panorama, a questão do suicídio, ela ganha uma visibilidade, ela é um problema de saúde pública e, por isso, ações devem ser pensadas em torno da prevenção do suicídio. O suicídio é um fenômeno complexo e multifacetado. O que isso significa? Que ele tem várias determinações e ele pode atingir. Qualquer pessoa, em todas as faixas de vida, em qualquer momento de vida, também independendo de gênero, raça e idade. Embora haja uma correlação direta entre o suicídio e os transtornos mentais, é importante dizer que a questão do suicídio também pode envolver qualquer momento de ruptura em relação à vida, em relação a uma crise de dificuldades que as pessoas tenham de enfrentar, da impossibilidade de enfrentar alguns momentos de ruptura, de crises. Por exemplo, situações de doenças crônicas, situações de luto, também de problemas com uso nocivo de álcool. Então, diversas são as causas e os motivos associados ao suicídio. Tendo em vista a complexidade do tema e também a multideterminação do suicídio, também é importante falar da prevenção num nível macro. Também é importante que a prevenção possa envolver vários setores, ou seja, saúde, educação, justiça, segurança pública, todos possam estar unidos nas ações de prevenção ao suicídio. Quando a gente pensa num nível mais macro, políticas públicas, por exemplo, fortalecimento e a criação de políticas públicas, por exemplo, na temática do uso nocivo de álcool, ela precisa ser pensada, precisa ser problematizada. Em relação a isso também, nesse nível mais macro, algumas ações podem ser utilizadas como tratamento adequado de pessoas que tenham sofrimento de transtornos mentais, doenças graves, pessoas que já tenham tido as tentativas de suicídio, a cobertura responsável da mídia. Essas são algumas ações que devem ser realizadas dentro da temática da prevenção do suicídio. Qualquer pessoa que peça ajuda nesse sentido, ela tem o direito de ser ouvida, de ser respeitada, de ter o devido acompanhamento, o devido acolhimento e escuta. Dentro dos sinais de alerta que podem ser observados, nós temos algumas observações, por exemplo, a dificuldade com o autocuidado, uma mudança repentina do humor, um isolamento social, e essas são algumas das questões, não são os sinais exclusivos, mas alguns dos sinais que podem ser observados de mudanças de comportamentos das pessoas que possam estar pensando no suicídio. Nesse sentido, como familiares e amigos podem contribuir com a prevenção? Primeiramente, é importante dizer que a ajuda, ela precisa ser uma ajuda especializada. Então, nesse sentido, as pessoas próximas, ou amigos, ou familiares próximos, podem, então, orientar essa pessoa a buscar ajuda. Muitas vezes, a pessoa que está em sofrimento não percebe que precisa de ajuda. Então, uma orientação, dizer dos canais de busca, de orientações, é uma ajuda essencial. Por exemplo, acompanhar a pessoa que não tenha condições de ir a um serviço de saúde, já é uma importante colaboração dentro dessa temática. Dentro da rede pública, nós temos alguns serviços, alguns equipamentos que podem ser demandados. Na atenção básica, nós temos as unidades básicas de saúde, as unidades de saúde da família. Também nós temos, na média complexidade, o centro de atenção psicossocial. E, além disso, nós temos os serviços de urgência e emergência, que, dependendo da situação, também podem ser demandados. Nisso, nós temos os serviços como hospitais, SAMUZ e pronto-socorro. É importante, portanto, o encaminhamento aos profissionais que possam ofertar um tratamento, um trabalho, uma acolhida dentro da temática. Muitas vezes, a oferta de uma escuta que não seja direcionada, que não seja adequada, pode contribuir negativamente para a situação, para o caso. Porque pode envolver julgamentos, pode envolver orientações inadequadas e isso não permite uma contribuição, não colabora com essa pessoa. Dentro da perspectiva da prevenção ao suicídio, é importante dizer dos estigmas. A questão da morte, do auto-extermínio, são temas tabus na nossa sociedade e também em outras culturas. O que nós podemos orientar é que não falar sobre o tema, não discutir sobre a temática, dar visibilidade, orientações, pode estar contribuindo também negativamente para essa questão do suicídio. As pessoas, elas não vão se sentir acolhidas e não sabem aonde procurar se essas informações não são divulgadas. Além de profissionais especializados, como psicólogo, psiquiatra, nós também temos no Brasil o CVV, o Centro de Valorização da Vida. Ele realiza apoio emocional, voluntário, gratuito, 24 horas, pelo telefone 188 e também por meio de chat e e-mail no site. Qualquer pessoa que queira conversar, precise de uma orientação, pode buscar em qualquer momento, 24 horas, esse serviço. Bom, pessoal, então quebrar o tabu, poder falar sobre a temática, dar visibilidade para o tema, saber informações de como ajudar, como orientar os serviços e profissionais que podem ser demandados, procurados, acompanhar as pessoas que necessitem de um acompanhamento, que não tenham condições de buscar ajuda sozinha. Essas são algumas formas que nós podemos ter de orientação e de ajuda, de diálogos sobre a temática do suicídio. Embora o setembro seja eleito como um mês de prevenção ao suicídio, é importante que durante o ano todo nós possamos dialogar sobre a temática, sobre o assunto, para que isso não fique restrito a uma campanha, a uma divulgação e a gente possa seguir nessas orientações, nesses diálogos ao longo do ano. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. continuem acompanhando nossos vídeos nas redes sociais com outras temáticas. Até mais!